É o Gishinubi, hein? Mais uma braba É o Gishinubi, hein? É o Gishinubi, hein? Mais uma braba É o Gishinubi, hein? É o Gishinubi, hein? Mais uma braba É o Gishinubi, hein? É o Gishinubi, hein? Mais uma braba É o Gishinubi, hein? Mais uma braba É o Gishinubi, hein? Mais uma braba É o Gishinubi, hein? Mais uma braba